Aí, meu povo, o congresso está acordando, né? Estão vendo aí que tem uma pessoa legislando e que isso não está nada normal, não está nada legal. Uma hora a corda arrebenta pra um lado, que é o lado deles agora, né? Eles acharam que não iria chegar neles e chegou em todo mundo, gente. Chega todo mundo, pega todo mundo, não tem pra onde escapar, vai pegar todo mundo. E quando começa a pegar eles, eles acordam. Não é pelo povo, não é pelo povo, é por eles, tá? O que eles estão tentando fazer, estão tentando articular, não é pelo povo, a prova é isso aí. 20 deputados do PL não obedeceram o apito e foram à sessão da Câmara votar lá a favor de algo que o presidente, né? Ex-presidente Bolsonaro e o presidente do PL não é a favor e os caras foram lá. Por quê? Porque eles mudaram de ideia, né? Eles mudam de ideia. As pessoas lá dentro mudam de ideia. Eu não confio em nenhum desses caras que lá estão, infelizmente, né? Quem eu ainda dou, não vou falar nenhum, que seria muito pesado, né? Mas 3, 4 ali que a gente pode confiar. Confiar ainda meio assim, ó. 3, 4, né? O resto é tudo vendido. Os caras são todos compráveis, né? Todos. Todos.